E eu preciso dizer também para vocês, gente, e eu super entendo que vocês às vezes me perguntam coisas sobre a Shinerai, porque eu acabo sendo o único que estou disponível diariamente com o WhatsApp, o único criador de conteúdo patrocinado que está disponível para responder as perguntas de vocês publicamente e também no WhatsApp durante o dia. Então eu entendo que muitos de vocês me perguntam coisas que fogem do meu controle, eu entendo, eu sou muito compreensivo com isso e eu sempre respondo de forma retórica. O que é retórica? É tipo um padrãozinho lá que eu respondo, não para fugir da resposta, mas simplesmente porque eu não tenho a resposta. Por exemplo, teve um querido inscrito, não me recordo se foi do Espírito Santo ou do Rio de Janeiro, não me lembro agora, não me lembro. E ele me fez algumas perguntas sobre os lançamentos, sobre a moto, enfim, fez algumas perguntas, por exemplo, fez algumas perguntas de dúvidas sobre o painel da URBAN 150, 100 quilômetros, 100 milhas, se desliga, vai para quilômetros, se desliga, vai para milha, e alguns questionamentos sobre a URBAN, sobre algumas motos, sobre lançamentos, motos que virão, a Storm, a Flash, não sei o quê. E eu respondo com muito carinho, porque às vezes quando se escreve, não dá para perceber o tom da resposta. Às vezes eu gravo o áudio e a pessoa entende o tom da minha resposta, e às vezes quando eu escrevo, a escrita é muito fria, então às vezes você não entende o tom que a pessoa está falando, parece que é uma coisa fria, tipo, ó, não respondo. E às vezes é, olha, não respondo. Então depende muito da entonação, e quando você escreve, é muito frio. A não ser que você coloque, olha, estou te respondendo com muito respeito e carinho. Aí a pessoa entende que é um tom mais tranquilo, suave e respeitoso. Então eu respondi para esse inscrito de uma forma muito retórica, dizendo, eu não sou, e eu estou dizendo aqui para vocês com muito carinho, agora falando, né, dito, eu não sou o porta-voz da Shinerai. Eu sou patrocinado pela Shinerai. Eu não estou tirando meu corpo, não estou dizendo, ó, estou fora, qualquer coisa que a Shinerai cometa, ou de acerto, ou de erro, se for de acerto, eu estou aqui, ponto para mim, se for erro, estou fora. Não, não, eu respondo tudo. Respondo mesmo, o que cabe a mim. O que cabe a resposta. Por exemplo, se vocês me pedem uma opinião, eu vou dar uma opinião. Se for uma opinião baseada em algo que eu não sei, eu vou dizer, eu não sei. Por exemplo, o painel da Urban 150, ele trava em quilômetro, ou ele fica em milho e toda vez tem que colocar em quilômetros, eu não sei. Eu não tive acesso a essa moto ainda. Quando é que vai chegar a Storm 200, ou seja, a Capetinha 200? Eu não sei. Eu não faço ideia. Talvez no segundo semestre, eu não sei. Então, como é que vai ser o esquema de abertura de concessionários no sul do país? Eu não sei. Isso eu não faço ideia, porque eu não conversei com o pessoal sobre isso. Então, eu preciso fazê-los entender que eu sou patrocinado, mas eu não posso responder por algumas coisas do meu patrocinador. E eu acabo sendo, vocês acabam entendendo como um porta-voz, ou como uma pessoa que vai pegar as demandas de vocês e levar para a Shinerai. E aí, eu fico lisonjeado, por um lado, porque vocês me entendem como uma pessoa que vocês têm contato direto, e eu posso ter contato com um dos diretores, que é o Thomas. E realmente, o Thomas é um cara firmeza. É um cara que, se eu mandar um áudio para ele dizer assim, Thomas, a galera está com dúvida disso. Ele vai e responde. Mas eu não posso fazer isso toda hora, gente. O cara tem outras demandas, e eu não posso ficar me desgastando com ele, sendo menino de recado. Entendeu? Aí sim eu me tornaria o que eu mais desprezo, que é menino de recado. Então, cabe ao marketing da Shinerai, cabe à Shinerai observar as demandas do público. Cabe à Shinerai estar atenta ao público. Cabe ao setor responsável da Shinerai a observar quais as demandas do seu público, as dúvidas, e não ao diretor, não ao patrocinado somente, porque eu estou aqui também para poder. Eu não estou, eu preciso voltar, reforçar para não parecer que estou tirando meu corpo. Não, eu estou aqui também. Bora. Você tem dúvidas? Se eu souber, eu respondo. Se der, tiver alguma brecha para poder falar com marketing, algumas coisas, eu vou responder. Por exemplo, eu perguntei ao marketing há algumas semanas, tá aí, e a situação daquela SHI 175 com câmbio de seis marchas? Porque eu afirmo que essa moto não foi lançada oficialmente pela Shinerai. O marketing me respondeu, e eu tenho essa conversa, me respondeu, continue dessa forma, é dessa forma mesmo. A moto não foi lançada oficialmente pela Shinerai. E pronto, eu não tenho mais a dizer do que isso. Então, qual é o meu papel? Eu não recomendo. Eu não recomendo. E todo mundo sabe. Quando as pessoas vão me perguntar de forma constante, aí, Tio Chico, aí, Tio Chico, essa Shinerai SHI 175 com câmbio de seis marchas? Eu não indico. Eu indico com câmbio de cinco, que agora tem injeção eletrônica. A que eu tive, a que tem o farol do Malabi. Aquele farol. Aquela eu indico porque eu já tive. E agora ela tem versão com injeção eletrônica. Mas aquela outra, que é uma trail por sangue, que tem aquele varal na frente, e que tem câmbio de seis marchas, aquela eu não indico. Eu nunca indiquei. E esse é o meu ponto. Eu nunca indiquei. Continuarei não indicando enquanto eu não estiver no site, porque é a minha responsabilidade com vocês. Se a Shinerai não me informou nada dessa moto, e nenhum tipo de informação oficial deles, eu não vou indicar. Então, esse é o ponto. Eu estou aqui para, em alguns momentos, fazer a ponte, em alguns momentos também dar a minha opinião, mas eu não estou aqui para representar a Shinerai como porta-voz. E eu não posso ser menino de recado, tipo, Chico, diz para eles aí que a gente está querendo uma moto assim, assim, assim. Pô, eu posso até fazer isso, mas algumas demandas específicas, tipo concessionária, dúvidas, tipo, pô, a Urban 150 tem tanque de 13 litros e meio, ela tem um painel que só mostra em milhas ou quilômetros. Cabe a própria Shinerai olhar isso, observar. Isso é uma coisa básica. Isso faz parte do trabalho do setor específico, de olhar para as demandas do público consumidor da Shinerai e responder. Isso é simples. Isso é uma coisa muito simples. através dos patrocinados, dos influenciadores, por exemplo, o meu canal aqui no YouTube, no meu Instagram, eles respondem através dos canais deles, da Shinerai do Brasil, e dos canais dos seus patrocinados. Ou seja, toda e qualquer informação que eles me derem, olha, Chico, faz um vídeo aí falando que sim, tem 13 litros e meio, sim, o painel ele tem quilômetros, é só fazer dessa forma que vai ficar lá quilômetros e não muda mais. Ou a dúvida do tal amortecedor a gás ou não, o Thomas foi lá e fez, respondeu, ele também fez um vídeo dizendo que sim, são 13 litros e meio, me mandou. Ou seja, o diretor, ele está tomando conta de coisas que não cabem a ele. Ele está fazendo porque ele é um cara de atitude. Mas essa é a minha crítica, entendeu? Então, repito, e é isso que vocês têm que entender. Eu estou indo em conflito com um dos setores lá dentro da Shinerai. E isso já colocou o meu patrocínio em xeque. Tenho certeza, o meu patrocínio está em xeque. E algumas pessoas desses setores vão me olhar de cara feia, vão dizer assim, putz, esse cara está querendo pautar a gente, esse cara aí já está começando a criticar a gente. Isso me gera um problema, mas já disse para vocês, dane-se. A Shinerai sabe que eu dou um dane-se para isso. Porque para mim o que vale a credibilidade é a minha visão do consumidor. Porque eles só estão aqui porque eles sabem que a partir do momento que eu digo assim, compre. Porque eu estou dizendo que é bom o produto. Ele serve para essa funcionalidade, essa e essa. Para essa aqui ele não serve. Mas para isso aqui que você quer, pode comprar. Mas para isso aqui não. Então, as pessoas que vêm aqui no meu canal, elas sabem que vão ter a credibilidade da minha opinião e a Shinerai sabe disso. Então, a partir do momento que eu for menino de recado, que fico simplesmente replicando as mensagens que a montadora quer, isso não faz parte do meu trabalho. Isso não faz parte nem do meu canal e da minha personalidade, do meu caráter. E aí não faz sentido eles estarem aqui. Vocês entendem? Então, eu já estou comprando vários conflitos dentro da Shinerai com essas minhas queixas, críticas, observações, como profissional do marketing, como profissional de publicidade, e que eu vejo que eu estou aqui cobrando. Dizendo, ó, vocês têm que conversar com o público, vocês têm que responder para o público. Porque as pessoas estão vindo a mim me perguntar por coisas que eu não posso responder. Eu não sou porta-voz da Shinerai. Vocês entendem? Então, podem contar comigo, sim. Podem mandar suas perguntas. Mas, entendam que algumas coisas eu não tenho como responder, porque eu não sou porta-voz da Shinerai. E esse é o ponto, velho. Quando você coloca a cara a tapa, da mesma forma que eu estou aqui a cara a tapa, todo dia ouvindo crítica ou elogio de uma montadora ou um patrocinador meu, o patrocinador tem que ouvir. Tem que ouvir. Porque eu estou todo dia aqui recebendo o feedback das pessoas. A maioria, garanto a vocês, hoje todos os patrocinadores que cá estão estão ouvindo o feedback. Todos. Os que saíram, pode ter certeza, os que saíram recentemente não aceitaram o feedback. E aí, não quiseram dar continuidade. Não tem culhão para ouvir o feedback negativo. E aí saíram, tudo certo, não teve conflito, não teve nada, saíram. Mas saibam disso. Empresas não gostam de ouvir críticas dos seus patrocinados. Não gostam. Fum, 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 fumentor. Fum, fum, fumentor. Fumentor Organiza só sepulverá Fum, fum, fumentor Organiza só sepulverá Fum, fumentor Fum, fumentor É que é fum, fumentor Fum, fumentor Fum, fumentor Fum, fumentor Fum, fum, fumentor